Tudo bem pessoal? Sou Rogério Evaristo, especialista em formas de silicone. Olha o que eu vou ensinar vocês a fazer. Essas pecinhas mini casinhas, essas pecinhas bem pequenas. Isso a gente vai ensinar vocês a fazer, tá bom? Nesse curso vocês vão aprender a fazer a casinha resina, vocês vão aprender a pintar, vão aprender a colorir a resina e também vão aprender a fazer o terrário, o vaso terrário, onde vocês vão poder botar as plantinhas e decorar com esses materiais, com essas mini peças em resina, tá bom? Então pessoal, são peças que custam em média R$0,50 para vocês fabricarem e na internet é vendida entre R$20 a R$50. Então para vocês que querem fabricar umas peças e ter um lucro bem bom para decorar o próprio jardim de vocês, eu acho que é a melhor coisa que tem, é pegar esse curso e aprender a fabricar isso aí, entendeu? O terrário decorado com essas pecinhas, né? Então agrega um valor fenomenal na peça, né? E o pessoal às vezes que não tem muita ideia, é isso aí que precisa aprender a fabricar, né? Para não gastar dinheiro e fazer um produto que fique bonito e que fique vendável, né? Que o pessoal olhe e compre, né? O lucro ele é bem grande mesmo, tá? Entre R$0,30 a R$0,50 vai custar a pecinha, vocês vão vender aí entre R$20 a R$50, né? Vocês podem pesquisar na internet e vocês já vão ver que essas peças são muito caras. A gente tem o kit também para fornecer, né? Pecinhas aqui, ó, que vocês estão vendo a foto, essas a gente vai fazer no curso. Essas mesinhas e cadeirinhas a gente vai fazer no curso. Essas mini fontes com torre a gente vai fazer no curso. Esses mini patinhos a gente vai fazer no curso. Então são diversas peças, essas pontezinhas. Então vocês vão aprender a fazer todas essas peças, né? E, ó, casinhas, né? Então, tipo, não tem como não ter uma... Ó, essa aqui é a minha preferida, tá? Que eu mais gosto de fabricar é essa peça aí. E adoro fabricar essa peça, adoro pintar essa peça, porque é a primeira peça que eu tive e adoro ela. Então é mais ou menos isso aqui que vocês vão aprender, ó. Essas, esses monte de peças, mais ou menos, é o que vocês vão aprender no curso. Então, hoje é dia 30, tá? A gente tá terminando de editar os vídeos do curso, tá? Entre o dia 10, mais ou menos, o curso já vai estar no ar, já vai estar disponível. É só vocês escreverem aqui embaixo do vídeo, eu quero, e deixo o número do WhatsApp. Quando o curso estiver pronto, a gente vai mandar o link pro WhatsApp de vocês, tá? E segue nosso canal também no YouTube, que quando o curso estiver pronto, ele vai estar no nosso canal. Então, se você estiver seguindo o canal, vocês já também vão poder ter acesso ao curso, tá? Não esquece de seguir o canal, ou deixar o WhatsApp na descrição do vídeo, aqui no comentário. Deixa o WhatsApp dizendo o que quer, que a gente manda o link pro WhatsApp de vocês, tá bom?